De longe o mar E o seu olhar de longe Tão perto está Do teu olhar de longe Vou devagar Pra não correr o risco De te assustar Grudar o meu no teu caminho E faz o meu carnaval quando chegar Festa de manjar na lua cheia Fulia do olhar Quando encontra Teu olho de mar Que me desmonta Ei, ei, ei Os teus olhinhos sempre tem meu bem Aquela luz da aurora da manhã Ei, ei, ei Eu não ando, eu só sambo Por aí Esse sambajambo Escorregando para não cair Eu me encosto nesse poste A sombra da bananeira E por mais que eu te goste Você não vê minha bandeira Ei, ei, ei Os teus olhinhos sempre tem meu bem Aquela luz da aurora da manhã Ei, ei, ei Os teus olhinhos sempre tem meu bem Aquela luz da aurora da manhã Eu não ando, eu não ando, eu não ando Ah, eu adoro É a minha lua Não, é que as minhas gravações do Quintal Me rindo, eu não ando Olha que maravilhosa Amo o sol Amo o sol Amo o sol Me comece Eu acho gostoso Assim, esse sol de outono De outono Gostoso Fica mais suave Amo o sol Amo o sol Amo o sol Amo o sol